Oi pessoal, bem-vindos de volta. A gente vai conversar hoje sobre Deadlocks. Então, só recapitulando um pouquinho antes de começar, a gente tinha conversado de sincronização e se vocês lembram, nós temos falado de duas operações fundamentais, certo? A exclusão mútua, que a gente precisava para poder ter sequências que façam operações atômicas e que precisamos ter também um jeito de se escalonar atomicamente. Como eu posso sair do CPU sem ter outros processos ou threads que estão entrelaçados comigo? E nós vimos várias formas de conseguir implementar esses tipos de variáveis. Conversamos sobre os mútex e sobre as variáveis de condição, que são as variáveis que usam o estilo POSIX, de p-threads. E nesse caso, a gente tinha dois objetos e cada um deles fazia uma operação diferente. Um objeto para as variáveis de exclusão mútua e outro para as variáveis de condição. Também conversamos um pouquinho sobre semáforos, que encapsulam as duas operações sem uma variável só. E também falamos dos monitores, por exemplo, que é um jeito de fazer as mesmas operações, só que delegamos o trabalho para o compilador em vez de nós que estamos fazendo esse trabalho. Mas as mesmas ideias são encapsuladas em variáveis diferentes. Bom, então, tendo isso em mente, a gente vai conversar hoje sobre os deadlocks ou interbloqueio. E os objetivos da aula de hoje é entender o que é esse grafo de recursos e processos, tentar definir o que é um deadlock, e falar um pouquinho sobre como prevenir os deadlocks. Hoje não vamos conversar de como evitar os deadlocks ou como não vamos recuperar delas. Isso a gente vai deixar para a próxima aula. Então, começando, o que é um grafo de recursos? Então, a gente pode ter N processos e N recursos. E o que vai acontecer normalmente é que esses processos vão estar fazendo petições, requisições desses recursos durante a execução delas. E o que vai acontecer é que essas petições vão ser transformadas em recursos alocados para esse processo. Por que a gente fala de grafo? Porque depois de um tempo, essas petições e esses recursos alocados começam a gerar um grafo bipartito aqui, onde a gente tem o processo por um lado e o recurso por outro. E as petições e as alocações viram as arestas desse grafo. E o que a gente vai ter, então, por exemplo, é que a gente pode ter espera de recursos, onde um processo tem uma petição para outro recurso e esse recurso pode estar sendo utilizado por outro processo. Em algum momento, esse processo vai liberar esse recurso e o processo que tinha a petição, nesse caso P1, ela pode conseguir ela, e a gente pode realocar recursos dentro do sistema. E quando tem múltiplas instâncias, também funciona. Eu posso ter múltiplas instâncias daquele recurso e eu posso atribuí-las de um jeito indistinguível entre os processos, porque esse recurso aqui tem várias instâncias dela e tanto faz. Bom, e o que a gente está falando, então, é que esse daqui é nosso grafo de recursos e processos. Bom, agora que a gente tem essa definição, o que é um deadlock? Bom, um deadlock não é mais que um bloqueio mútuo entre os processos que estão sendo executados no computador agora. Então, a gente tem um conjunto de N processos, cada um deles está esperando por recursos, por eventos, e o problema é que esse recurso ou esse evento só pode ser disparado por outro processo dentro desse conjunto. Então, o problema é que a gente está esperando por sempre, porque eu tenho uma espera circular aqui. Desses N processos, cada um deles está esperando por outros dentro desse conjunto. Então, a forma mais simples de olhar um deadlock, por exemplo, é que um processo tem um recurso, vamos imaginar, por exemplo, a impressora, e ele tem um lock sobre aquele recurso. E ela está esperando por um segundo recurso. Por exemplo, nesse caso, a gente está falando que ele está esperando, por exemplo, acesso ao disco. Porém, outro processo tem o disco agora. Então, o processo 2, ele tem um lock sobre o disco, o segundo recurso, e ele está esperando por impressora. E aqui é onde o ciclo aparece. Esse processo 1 precisa de dois recursos, mas só tem um. E processo 2 também precisa de dois, mas só tem um. E outro recurso que cada um deles precisa fica com outro processo dentro desse conjunto. Então, eles ficam parados por sempre. Então, esse caso é como o caso mais simples com dois recursos, dois processos que a gente pode ter. Porém, tem implementações menos óbvias. Tem mais recursos, mais processos. E execuções ou trabalhos muito mais complicados do que a gente está falando aqui para poder ser desenvolvido sempre. Então, mas essa ideia do deadlock ainda é muito geral. Então, como é que a gente pode descobrir se temos um deadlock ou não? Então, a gente tem quatro propriedades, ou quatro requerimentos principais para um deadlock. Primeiro, a gente tem exclusão mútua. Eu preciso ter um jeito de educar outros processos para poder entrar a esses recursos. Eu tenho que ter que eu pego um deles e eu fico esperando por outro. O que a gente chama de eu ter e esperar. Não há interrupções, ou não há apropriação. Uma vez que eu consigo um desses recursos, não tem como outro processo tirar ela. E a gente tem que esperar circular. O que a gente está falando, que um processo espera em outro, e esse outro espera por outro. Em algum momento, o ciclo fecha. Bom, vamos falar em detalhe cada um desses requerimentos. Então, exclusão mútua, como vocês lembram, a gente falou muito dentro da parte de sincronização. Mas é o jeito que a gente tem para poder obter esses recursos de uma forma segura. Porque nós estamos partendo do suposto que os recursos não são seguros para execução multi-thread. Quer dizer que eu não posso ter execuções ou acessos de vários processos ou vários threads para aqueles recursos. Então, eu preciso entregar elas para cada um dos seus threads de uma forma segura. E para isso, eu preciso de exclusão mútua. E isso vem da ideia de que eles não podem ser compartilhados. Então, eu preciso dar uma forma diferente para aquele acesso. O seguinte requerimento, obter e esperar, significa que cada um desses processos ele vai ter um recurso e depois ele pega o seguinte e ele fica esperando. O problema desse daqui é que eu vou ter, então, que pegar vários locks em sequência. E o problema desse daqui é que eu não posso garantir que um desses outros não vai fazer a mim esperar. E como eu posso ficar presto em cada um desses locks daqui, eu vou ficar esperando. E isso de lá é um problema. Porém, é um dos procedimentos mais típicos para poder assegurar recursos. Então, é complicado. Bom, a não apropriação ou não ter interrupções vem da ideia de que eu não posso forçar a outro dos processos que está sendo executado a entregar os recursos que ele tem. Então, se ela já fez um lock naquele recurso e ele está executando algum troço de código nela e não posso chegar simplesmente e tirar aquele recurso. Então, como que eu posso fazer, então, para poder compartilhar esses recursos que já foram apropriados? Algum deles pode permitir esse compartilhamento, mas outros pode que não. Imagine que você está usando uma impressora e ele já começou a imprimir aquele nosso trabalho e agora eu preciso de acesso ao disco, por exemplo, para trazer outra parte do arquivo que eu não tinha. Nesse momento, eu não posso chegar e tirar aquele processo que já está no meio da impressão, por exemplo. Porém, pode ter outro tipo de recurso, como o disco. Eu posso escrever no disco, parar no meio de escrita e fazer com que ele escreva outra coisa. Não teria muito problema lá sempre que eu garanto que aqueles dados vão ficar em algum buffer. Bom, então, vocês podem estar pensando, bom, mas talvez os controladores, os drivers dos dispositivos poderiam ser uma solução. O problema disso é que os dispositivos podem não permitir acesso simultâneo. E se eu não posso compartilhar aquele dispositivo, não tem muito que eu possa fazer, a menos que a gente mude esses drivers. E, finalmente, a gente tem a espera circular. O que a gente estava falando no começo, a gente tem uma cadeia de esperas onde os processos estão esperando por recursos que outro processo tem. E o que acontece é que eu fico mudando, por exemplo, que o 0 espera 4, 4 ao 7, 7 ao 5, e 5 espera 0 de volta. Então, eu termino com um loop aqui, e isso faz que eu não consiga andar porque eu tenho no meu grafo de recurso que a gente estava começando no começo, que eu vou possuir um ciclo naquele grafo. Então, eu vou ficar parado sem que meus processos consigam avançar. Porque P1 tem um recurso, mas ela precisa de R2. E P2 precisa de R1, mas P1 tem esse recurso. E um dos dois pode avançar porque eles precisam de um recurso ou do outro. E, de novo, a gente fica, então, em esse interbloqueio. Então, o deadlock ele vai precisar dos quatro requerimentos. Ele precisa de ter essa exclusão mútua para que os processos não possam continuar e estar acessando a informação. Ele precisa de que esses processos estejam obtendo recursos e fiquem esperando pelos outros. Ele precisa de que não tenhamos apropriação. Eu não tenho um jeito de ir e tirar recursos de outro processo. E eu tenho espera circular. Mas, eu preciso de todos os sales para obter um deadlock. Se eu sou capaz de cortar ou de fazer um ban de qualquer desses requerimentos aqui, eu posso evitar esse deadlock sair dela. Então, essas são nossas seguintes tácticas. Como eu posso fazer para evitar um desses requerimentos para poder tentar sair daí? E temos outras estratégias que a gente vai conversar. Bom, então, notem que isso daqui ainda pode acontecer ainda se eu tenho múltiplas instâncias próprias daquelas instâncias. Mas, eu ainda posso ter ciclos dentro desses processos. O bom disso daqui é que como eu vou ter múltiplas instâncias, aqueles recursos são indistinguíveis. Então, em algum momento, por exemplo, para sair desse bloqueio daqui, a diferença do caso anterior, onde P3, se ele tem um recurso diferente desses que eles estão pedindo, eu posso parar, por exemplo, P3 e entregar esse recurso a P1 para romper esse ciclo. Então, essa é uma forma boa quando eu estou trabalhando com esse tipo de múltiplas instâncias. Mas, no caso geral, é difícil saber se esses recursos são indistinguíveis para poder compartilhá-los. Bom, vamos conversar de um problema famoso e padrão nesse tema de Deadlocks, que é o jantar dos filósofos. Então, vamos imaginar que a gente tem cinco filósofos aqui e que eles ficam em um processo onde eles fazem várias coisas. Eles podem pegar esses chops que tem aqui, comer um pouquinho e dormir. E esses filósofos, eles então têm recursos que precisam compartilhar e outros que são dedicados. Por exemplo, o prato deles é dedicado, eles não vão compartilhar o prato, mas eles estão compartilhando esses chopsticks e eles precisam de dois delas para poder comer. O problema é que eu só tenho cinco chopsticks na mesa e cada um delas precisa de dois. Então, se todos eles possam comer simultaneamente, eu vou precisar de dez chopsticks. Porém, a gente pode ter um jeito onde eles estão comendo e eles simplesmente vão compartilhar porque eles não precisam comer o tempo todo. Quando eles estão engolindo e eles não estão mastigando a comida, então, eles podem deixar os chopsticks para que outros dos filósofos possam comer. Então, a ideia desse joguinho aqui é do jantar dos filósofos é que a gente tem um jeito para poder mostrar a inanição, o deadlock e a contenção dos processos. Bom, então, como eles vão fazer para comer? Eles vão ter certas regras e elas são da seguinte forma. Eles vão esperar até que o chopstick da direita esteja livre e se ele está, ele então pode esperar que o da esquerda esteja livre e depois, se ele tem os dois, ele pode comer por um tempo indeterminado e depois ele volta os chopsticks na mesa e ele dorme por um tempo indeterminado e depois o processo começa de novo. Então, o processo padrão para eles comerem não tem problema, ele pega os chopsticks que ele come, ele pode deixar eles, o F3 vai pegar os deles e assim sucessivamente. Porém, esse jantar dos filósofos tem um problema que ele pode chegar a um interbloqueio e eu recomendo você para parar e depois dar uma pensada ver se você consiga ver ela. Se não, vamos continuar. Então, como é que isso funciona? O caso trivial é quando todos eles tentam ir pelo chopstick da direita deles e todos eles simultaneamente pegam ela e depois eles adquerem ela porque ninguém mais está usando aquele chopstick e depois eles fazem a solicitação do chopstick da esquerda e agora a gente tem um problema porque o chopstick da esquerda ele já foi pego pelo outro filósofo pelo filósofo da esquerda deles e agora todos eles ficam esperando por aquele outro chopstick bom como é que isso você vê em código? Então a gente vai ter um arranjo aqui que mostre quais são os chopstick que estão sendo usados ou não quem é o dono dele vamos ver uma variável de condição aqui usando o código mas isso daqui é uma condition variable pode ser do jeito que vocês quiserem e elas vão acordar aos outros ou ao dono que tenha o que esteja esperando pelo aquele chopstick e a gente tem um multix sobre toda a mesa para que fique mais fácil o jeito em que a gente vai procurar por esse chopstick é só com um índice agora então por exemplo a gente pode supor que o o chopstick da direita tem o mesmo índice que nós que cada um dos filósofos então nesse caso o chopstick da esquerda DF1 começaria aqui esse é 1 esse daqui é 2 3 4 e 5 e o da esquerda seria o seguinte para poder acessar o da esquerda então a gente usa uma lógica modular aqui para poder acessar ao chopstick e nosso processo se a gente quiser codear isso daqui parece da seguinte forma cada vez que um filósofo quer comer eu vou fazer um lock na mesa e eu vou evitar então que todos eles cheguem simultaneamente então eles forçosamente vão precisar pegar um por um cada um dos chopsticks e aqui a gente simplesmente está codeando aquela lógica que a gente falou enquanto eu não consiga o chopstick da direita eu vou ficar em um condition weight daquele condition variable available do chopstick da direita e eu vou liberar a mesa uma vez que eu consigo sair desse loop eu posso pegar então o chopstick da direita e eu vou fazer exatamente a mesma coisa com o chopstick da esquerda e depois eu libero aquele mutex e quando eu termino de comer eu preciso pegar de volta um lock na mesa para poder deixar o chopstick e eu simplesmente atribuo que o chopstick está livre com o menos 1 aqui e caso alguém esteja esperando por aquele chopstick eu vou acordar ele fazendo um signal em cada um dos dois chopstick bom então agora vocês podem estar pensando bom mas se o problema era que todos chegassem simultaneamente agora estou botando um mutex na mesa completa então eu não devia ter problema certo então de novo pode pensar um pouquinho e também a gente tem um condition wait esse condition wait que é uma forma para a gente poder chegar a um a um deadlock porque o condition wait o que ele vai fazer e que ele vai ter um jeito de poder acordar aos outros processos que estavam esperando para aqueles chopstick então a pergunta é será que tem um jeito onde aqueles filósofos possam chegar acordar a outros filósofos e não todos eles ter todos os chopstick que eles precisam né então vamos imaginar a seguinte execução o filósofo um ele consegue os dois chopstick que ele tem e ele fica comendo enquanto ele está comendo o segundo filósofo ele consegue pegar o chopstick porém ele fica esperando o um que o primeiro filósofo pegou o segundo perdão o terceiro ele pega um e fica esperando o outro e assim sucessivamente até que o quinto chega e está esperando tudo em algum momento o primeiro termina de comer ele retorna os dois chopsticks para a mesa e naquele momento dois podem entrar e pegar o chopstick dele e comer e f5 também pode chegar ele vai pegar o chopstick que f1 liberou e ele fica esperando para poder comer mas f1 pode voltar e ter fome de volta e ele pode falar puxa quero comer de volta faça uma solicitação para esse chopstick mas ele não pode pegar eles porque não estão disponíveis mas em algum momento esse f2 poderia terminar certo e se f2 terminar ele poderia entregar os chopstick e ele poderia tentar comer de volta e efetivamente f2 termina f1 pega aquele chopstick porém ele ainda está esperando em f5 e depois que ele estava esperando f2 que comer de volta e a gente chega em um interbloqueio de novo e a gente não teve aquele acesso simultâneo que disse que aquele deadlock não é um problema porque não estou assegurando o jeito em que todos eles estão chegando é um jeito em que acontece que esse chopstick e o jeito em que os recursos são obtidos gera uma forma em que os processos não podem continuar avançando e isso é um dela isso é o problema principal que a gente tem que ele não necessariamente é um bug no processo de sincronização sino que é um problema em que os recursos são distribuídos entre os processos que estão executando aquele problema em geral bom então a gente está chegando em um deadlock o que a gente pode fazer bom nós vamos discutir quatro ações possíveis prevenir o deadlock antes de que ele aconteça evitar o deadlock os processos já estão rodando como eu posso tentar no cl1 detectar ela tipo bom eu caí em um deadlock agora que eu posso fazer e bom eu não não consegui me prever ela me evitar ela me detectar ela bom então talvez eu preciso simplesmente reiniciar o sistema inteiro quando tudo está muito tranquilo quando não tem ação no sistema então vamos ver ela sem detalhe agora então prevenção é basicamente restringir o comportamento ou os recursos como eu faço para violar alguma daquelas quatro condições que definem um deadlock então antes de que ele aconteça quando eu estou projetando o sistema será que eu consigo evitar então que ele apareça então em teoria a gente tem quatro condições eu tenho quatro formas diferentes para poder evitar ela bom a segunda forma era evitar o deadlock então eu já estou executando o sistema eu quero evitar poder chegar em um deadlock como eu posso fazer para isso então a ideia é que os processos declarem um padrão de uso que pelo menos eles declarem quantos recursos eles precisam no sistema quais delas e dinamicamente quando o sistema está sendo executado eu quero examinar aquelas petições aquelas requisições dos recursos e eu posso imaginar aqueles outros processos que estão agindo no sistema e de alguma forma manter aquele sistema em um estado seguro bom a terceira forma é de tentar recuperar então a gente pode pensar bom isso de estar tentando prever aqueles processos ser complicados tentar evitar eles também é caro estar monitoreando tudo então eu vou esperar o melhor vou ser super optimista e caso que não tenha muito movimento ou que já não tenha mais petições nos recursos eu vou lá vou procurar um ciclo naquele grafo de recursos e caso eu encontre um ciclo eu vou começar a voltar algum dos processos até eu conseguir recuperar o sistema e ele começar a funcionar de volta o perigoso desse daqui é pensar qual dos processos eu preciso abortar e será que todos os processos são iguais será que alguns deles são mais críticos que outros como posso decidir qual deles e lá que voltam aquelas condições eu depender vai depender muito de qual eu preciso eliminar bom e por último a forma de reiniciar o sistema é que como a mais simples talvez de entender o problema é como bom tudo está travado eu posso reiniciar a questão será que eu posso fazer isso em qualquer sistema é tão simples assim eu ir e pensar em eliminar tudo o que está acontecendo nela e de novo isso daqui vai depender muito de qual é a aplicação do meu sistema operacional será que ele é um sistema operacional de um usuário final aqueles dados são armazenados ou não será que eu tenho um jornal que vai poder manter o estado dos arquivos que estavam abertos etc vai depender muito de como aquele sistema está projetado em geral então se essas são as formas que a gente tem quais são as nossas soluções então para a prevenção a gente tem quatro propriedades principais certo eu vou ter quatro opções para poder prevenir os dados tentando eliminar cada uma dessas propriedades então a ideia é tentar projetar uma lei que evite cada alguma delas eu não preciso evitar tudo eu preciso evitar só uma porque as quatro propriedades são um requerimento para que o meu deadlock aconteça então se eu violo uma delas o deadlock não vai aparecer então como que eu posso evitar exclusão mútua então a solução é proibir que o recurso seja de um usuário só o problema é que a gente passou já várias aulas conversando de que quando eu tenho execução multi-usuário ou multi-thread ou multi-processo meus recursos podem não ser se comportar da melhor forma em multi-usuário ou em seu ambiente multi-thread então como que eu vou fazer para poder compartilhar elas como que eu posso compartilhar recursos que não foram projetados para ser compartilhados então dependendo do problema eu posso ter um recurso que dê para compartilhar por exemplo eu estava falando do disco eu posso ter um jeito de parar ter um buffer ou ter um jeito de simular o compartilhamento mas se eu tenho um dispositivo que é de uso individual então lá não dá a seguinte propriedade eu tenho que esperar então esse daqui é um pouquinho mais simples eu posso por exemplo em vez de entregar um recurso um por um eu posso ter uma entrega atômica delas lembram o que a atomicidade falava então eu faço tudo ou nada então desde esse ponto de vista eu posso ter ou vou entregar todos os recursos que aquele processo está solicitando ou eu não entrei nenhum isso lá tenta resolver muitos problemas então por exemplo no problema dos filósofos em vez de eu tentar pegar um chopstick primeiro e o segundo depois eu tento pegar os dois se eu não consigo pegar o da esquerda ou da direita então eu entrego uma mesa e eu espero e tento e fico esperando isso até eu conseguir elas o problema disso que posso ter inalição posso ter exturbation aqui eu posso ter um conjunto muito grande de recursos que pode dificultar muito 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 obter todos elas então por exemplo se eu preciso dos cinco chopstick eu vou ter uma probabilidade muito menor em que todos os processos não estejam usando elas versus que eu estou só precisando de dois chopstick então o cara que precisa de menos recursos pode passar muito mais rápido e ficar usando esses recursos então eu vou ter uma baixa utilização também por exemplo eu poderia dar uma prioridade muito mais alta aquele processo que está esperando mais recursos porém eu vou ter uma baixa utilização do sistema isso é complicado evitar a não apropriação tenha cuidado aqui que é um dobre negativo como eu posso ter apropriação como eu posso fazer que um processo possa tomar um chopstick de outro então a ideia aqui é por exemplo no problema dos filósofos eu posso eu poder roubar recursos dos outros processos que estão dormindo roubar um recurso de um filósofo que tenha um e que esteja dormindo note que aqui eu não estou misturando duas soluções ou eu implemento aquela solução onde eu estou tomando todo ou nenhum ou estou aqui implementando onde eu posso ir e tirar ela então aqui a gente está supondo que cada um dos filósofos pega um dos chopsticks e depois dorme e depois ele pega o segundo e depois ele come se ele tem os dois então o que eu estou fazendo aqui é e tomar o o multix e ter como um tipo de look ahead nos meus filósofos e procurar se o chopstick da esquerda disponível eu tomo ela se o que está mais na minha direita ele não está comendo que ele está dormindo então eu posso ir e pegar o chopstick dela então eu estou roubando aquele chopstick e eu posso fazer depois a mesma coisa para o da esquerda e se não eu entrego aquela mesa então essa ideia é super simples a gente pode ter algum tipo de interromper de maneira limpa aquele recurso o problema é que eu tenho que fazer com meu sistema ser um ambiente agradável de tal forma que os processos possam convivir com todos que eles estejam cientes que aqueles recursos podem ser tirados deles o problema é que o que a gente faz se a gente tem recursos que não são necessariamente de uso compartilhado impressora ou queimador de cd etc então lá fica complexo ainda quando o processo está dormindo aquele recurso pode estar fazendo coisas por ela e eu não posso interromper aquele recurso o que a gente faz naquele momento não tem jeito e evitar a espera circular a gente pode fazer isso através de uma posição de um ordem total no recurso então aquele espera circular aparece porque os processos estão tomando recursos em um ordem de uma forma que viola aquele ordem então se a gente tem um ordem estático a gente pode evitar essa espera permitendo que aqueles recursos possam ser tomados só naquela ordem então se eu não estou chegando naquela ordem eu tenho que fazer um rollback ou devolver aqueles recursos caso eu esteja tentando fazê-los de um jeito dinâmico por exemplo ir percorrendo o grafo de recursos tentando fazer locks dentro dentro de cada um delas e caso um desses recursos seja pedido em uma ordem fora daquela que a gente estabeleceu a gente faz um rollback e fazemos um lock de todos aqueles recursos para nosso problema dos filósofos por exemplo a gente pode ter uma ordem que resolva nosso problema e a gente vai por exemplo aqui enumerar os chopsticks e o problema é quando o filósofo por exemplo o filósofo zero ele toma os chopsticks fora da ordem todos os outros filósofos eles estão tomando eles na ordem certa mas o filósofo zero não então o que a gente pode fazer é ter um código especial para ele onde ele toma os recursos na ordem que ele está estabelecendo então ele em vez de tomar o direito e depois ser esquerdo ele vai tomar o esquerdo e depois o direito para poder respeitar aquela ordem problemas com esse tipo de soluções é que nem sempre podemos pensar em uma ordem que funcione e ainda pensando naquela ordem nem sempre vamos poder forçar uma toma dos recursos nessa ordem por exemplo neste caso daqui a gente está violando aquela restrição no começo de que os filósofos tem que pegar primeiro o chopstick direito e depois esquerdo dependendo do problema isso daqui poderia ser mais relaxado mas pode acontecer que não e lá a gente não pode então violar essa ordem para poder seguir na frente então em forma de conclusão nessa primeira parte de deadlock a gente conversou então que os recursos que ainda estão usando no computador normalmente vão requerir exclusão mútua e que tentar alocar todos eles pode ser muito doloroso eu vou ter prejuízo na eficiência eu vou ter problemas de inanição nos processos eles vão ter estorvejo que eles vão estar tentando chegar e não conseguirem elas e que as necessidades daqueles processos são imprevisíveis eu não posso saber realmente o que aquele processo vai precisar ainda ele declarando tudo o que ele precisa aquilo é um caso de uma cota superior que ele está entregando eu vou em alguns casos interromper todos os processos podem ser impossíveis e podem ainda levar a restrição também e ordenar aquelas restrições pode ser impráctico os recursos então a gente também conversou da prevenção de um deadlock então nós vamos ter quatro características que definem aquele deadlock e um jeito de poder prevenir ela então é colocar alguma regra que evite cada uma dessas propriedades se eu proíbo cada uma delas ou pelo menos uma delas eu vou poder evitar deadlocks no meu sistema o problema então é que aquela regra que estou impondo para evitar essa propriedade não seja prejudicial para meu sistema então é muito tentador pensar como nossa é muito mais complicado eu resolver o problema dos deadlocks então melhor só reiniciar mas nem sempre é uma solução então o que não é um deadlock pessoal um deadlock não é um bug na sincronização que fique claro ainda vocês tendo código limpo código fora de bugs na sincronização você ainda pode ter deadlocks o deadlock é um jeito faz parte do projeto em que os recursos são usados ele é inato de algumas configurações sem recursos então também note que um deadlock não é a mesma coisa que na lição um processo pode ter uma missão e estar sem deadlocks então os processos sem um deadlock eles nunca obtêm aquele recurso porque o sistema está parado os processos que estão na missão eles não vão obter recursos oportunamente que ele vai ficar esperando por muito muito tempo e naquele momento que eu precisava ele eu não consegui então vocês podem pensar que o deadlock é um problema de progresso enquanto a inanição é um problema da espera cotada eu não estou garantindo que meu processo vai esperar por um tempo x como ele está em starvation esse x pode ser muito maior daquele que eu estava esperando e temos outro tipo de deadlock que é o livelock e um deadlock não é um livelock um livelock é quando você ainda tem um sistema que está sendo executado porém ele não pode progredir isso daqui é aquela dança que você faz quando você vê com outra pessoa na frente e depois cada um de vocês se mexe para o lado então vocês não estão em um deadlock vocês podem tomar ainda decisões e cada um de vocês você e a pessoa que está na frente pode se mexer para esquerda ou para direita porém nenhum dos dois pode avançar para frente porque os dois vocês não estão parados é a diferença de um deadlock então o que a gente fala lá é que você está em um livelock porque você pode continuar mudando você pode mudar seus estados do sistema porém você ainda não pode progredir tá bom bom então isso daqui introdução de deadlocks a gente vai continuar depois com as outras formas de como evitar e resolver esse deadlock a gente se vê pessoal tchau